Cinco fatos mais incríveis que eu aprendi sobre o encontro de almas. O encontro, né, é sempre da forma mais inusitada, né, na fila do avião, na festa que você jamais iria, as pessoas sempre dizem a mesma coisa, eu não sei, eu só sei que era aquela pessoa, uma coisa incrível. E esse intenso é diferente do frio da barriga, se a pessoa vai ligar, por exemplo. É como se esse encontro de almas já soubesse que a pessoa vai ligar, inclusive meio que acerta um horário, um momento. Nossa, tava pensando em você. Uma certa telepatia fazendo com que essas pessoas tenham conversas profundas. E essas conversas, né, passeiam lá pelas emoções, pela espiritualidade, são extremamente racionais, deixando tudo divertido, leve. Tão gostoso, né, que esse cara passa a ser mais consciente, mais liberto de julgamento. Ele vem, sei lá, né, a intimidade do casal, mas já não é o ponto auge do relacionamento. E por fim, o mais lindo, né, como a conexão é do coração, eles vibram na mesma energia. Então, quando um não está bem, acaba se recolhendo pra não machucar o outro. E se você ficou até aqui pensando assim, ah, meu Deus, que bobinho, isso não existe. Quando eu estava em corpo de dor, eu também achava isso um saco e também achava isso impossível. Mas eu estarei aqui na torcida, né, pra você silenciar o seu corpo de dor e encontrar a sua alma. E quem sabe o posto ajuda? Eu só me sigo.